Ao longo da sua jornada, o Luffy encontrou diversos companheiros leais que decidiram navegar ao seu lado em busca de realizarem seus sonhos. Com isso, a melhor tripulação foi criada e com ela temos diversas interações interessantes entre seus membros, principalmente com seu capitão. O que traz a questão? Você sabe o que cada um do Chapéu de Palhas pensa sobre o Luffy? É isso que nós vamos ver nesse vídeo e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. É difícil saber o que cada um do Chapéu de Palhas pensa sobre o Luffy, já que não é algo que eles expressam normalmente, mas sim algo que é sempre mencionado em momentos de virada ou superação. São nesses momentos que os Mugiwaras se sentem confortáveis o suficiente para declarar suas opiniões em relação ao Luffy de maneira aberta. Mas todos, sem exceção, têm clara a imagem do Luffy como o rei dos piratas. Eles exprimem essa opinião sempre que possível e nunca vão aceitar que alguém ria dos sonhos e objetivos do seu capitão, o SOP. O SOP já declarou inúmeras vezes o que pensa sobre o Luffy e seu sonho. A primeira vez que isso ficou claro foi quando os Chapéu de Palhas lutaram contra a Baroque Orcs. Em um determinado momento, a Miss Merry Christmas declara que o Luffy é um fraco e que por isso seus membros também eram. E naquele momento, ele já deveria ter morrido pelas mãos do Mr. Zero. Com isso, o SOP fica pistolaço. Ele declara que conhece o Luffy e que a Véia tá mentindo. Ainda diz que o Luffy será o homem que se tornará o rei dos piratas. Mas quando ouve isso, ela ri. Então o SOP resolve lutar com todas as suas forças para corresponder ao sonho do seu capitão. E mais uma vez declara que Luffy será o rei dos piratas. Em Punk Hazard, quando o Caesar Clown usa um gás mortal para matar seus homens na frente do Luffy, ele corre como se estivesse fugindo de medo daquele poder letal. Mas o SOP sabe exatamente o que o seu capitão está fazendo ou o que vai fazer. E explana o que pensa sobre o Luffy. Ele fala que não é pra ninguém insultar o seu capitão. Porque se o Luffy fosse do tipo que traz seus companheiros, seria muito mais fácil. Mesmo quando o próprio SOP tenta fugir com o rabo entre as pernas, o Luffy teima e continua sem hesitar, acreditando até o final. Uma convicção que fez todos acreditarem nele com todas as suas forças. Porque lixos como Caesar Clown é o tipo que o Luffy mais odeia. Já em Dresdrossa, na iminência de perder o Luffy pra sempre, ao ser transformado em brinquedo pela Sugar e sua existência desaparecer totalmente, o SOP emite mais um pensamento sobre o Luffy. Ele declara que pro ma sem seu capitão não tem qualquer graça, assim como continuar sendo um pirata. Ele também exprime toda a confiança que tem na força do Luffy, se questionando quem vai salvar a Dresdrossa se o Luffy for derrotado. Mas com seu hacke da observação recém aprendido, o SOP é certeiro no seu disparo e derrota a Sugar. Então declara que a glória de um atirador está no suporte. Esse disparo salvador também é um disparo de confiança que o Luffy vai resolver toda a situação. Mas como ele nem se deu conta do que aconteceu, o SOP diz que o Luffy só precisa ignorar e seguir em frente sem mais interrupções. Até seu maior objetivo, Chopper. Mesmo que Hiruluki tenha apresentado ao Chopper o conceito de pirata e a convicção que a bandeira pirata traz, o Luffy foi o primeiro pirata de verdade que ele viu em ação. Quando conheceu o Luffy, ele se impressionou com o quanto ele se importa com seus companheiros, ao subir uma montanha de 5 mil metros de altura carregando dois deles. E mesmo à beira da morte, deu prioridade para que seus companheiros fossem tratados primeiro. Além disso, ficou impressionado com a convicção inabalável do Luffy em proteger a honra de uma bandeira pirata. Quando o Apple tentou destruir a bandeira do Hiruluki, o Luffy gritou que eles não sabem o verdadeiro significado por trás de uma bandeira pirata, que é um símbolo de fé, uma promessa de vida. Foi por achar o Luffy incrível que o Chopper se motivou a lutar, mas também foi o primeiro humano que se declarou amigo de verdade do Chopper. E mesmo que ele tenha casco, chifres e um nariz azul, nada disso importa. O importante é que a partir de agora, eles são amigos. Não só isso, mas o Luffy nunca se incomodou com a aparência do Chopper. Na verdade, era o contrário. Desde o começo, o Luffy achou irado existir uma rena humanoide falante, e logo convidou o Chopper a fazer parte do seu bando. Uma atitude tão nobre que fez o Chopper esquecer seus traumas e querer se tornar um monstro de verdade, se isso for necessário para tornar o Luffy rei dos piratas. Além disso, como o Chopper ainda tem uma mentalidade infantil, o Luffy é um dos seus principais parceiros de zoeira, ao lado do Usopp, Nami. Inicialmente, poderíamos dizer que a Nami acha o Luffy um irresponsável, inconsequente e cabeça de vento. Por isso, ela tem que disciplinar ele com muita, mas muita conversa e educação positiva. Ainda assim, o Luffy é a pessoa em que ela mais confia. Ele foi o primeiro pirata que não era como os outros, mas mostrou uma forma diferente e divertida de ser um pirata, onde você pode navegar pelos mares, ter aventuras, pilhar, sem necessariamente ter que machucar outras pessoas. Ele também é seu maior apoio emocional em momentos de desespero, já que ele é o primeiro nome que passa na sua cabeça para resolver qualquer situação. Além de ter plena confiança que o Luffy vai derrotar qualquer inimigo em sua frente, até finalmente se tornar o rei dos piratas. Um exemplo disso foi em Skyper. Quando o Luffy queria de todas as formas derrotar o Enel, a Nami confiou sua vida ao seu capitão para levar ele até a Arca Maxi. Sua confiança que o Luffy vai se tornar rei dos piratas é tamanha, que prestes a morrer com a cabeçada da Uchi, ela não conseguiu dizer o contrário, mesmo que fosse só uma mentira para sobreviver. Quando a Uchi disse que era para ela repetir que o Luffy nunca vai se tornar o rei dos piratas, chorando, ela declarou com toda a sua fé que o Luffy definitivamente vai se tornar o rei dos piratas. Essa convicção é tamanha que quando o Kaido declarou que o Luffy estava morto, a Nami ficou frente a frente com o Yonkou para dizer que ele era uma cobra mentirosa. Ela declarou que o Luffy jamais vai perder e que ele nunca vai morrer. Ela só não morreu aqui porque o Marco bloqueou o Borobrefe do Kaido, mas arriscou sua vida para desafiar um dos Yonkous e declarar o que pensa sobre o seu capitão, Sanji. O Sanji simpatizou com o Luffy desde o momento em que ele descobriu que o Luffy tinha um sonho tão irreal quanto o seu. Mas também acha o Luffy um kumilão sem limites ao ponto de colocar uma ratoeira e tranca na geladeira. Tudo isso para impedir que o Luffy coma toda a comida. E assim como a Nami, ele aplica muita educação positiva no Luffy quando ele faz uma zoeira em momentos inoportunos. Como todos os Mugiwaras, ele acredita com todas as forças que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Ele demonstra isso quando se põe diante do Kuma para dar sua vida em troca da vida do Luffy, mesmo que tenha sido impedido pelo Zoro. Sua confiança de que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas é tamanha que ele deixou o bando para evitar que todos fossem mortos por um dos Yonkou. Ele resolveu se sacrificar e abdicou do seu sonho para que o Luffy pudesse realizar o seu, mesmo que o próprio Sanji não pudesse mais fazer parte desse mesmo sonho. Ele também confia plenamente nas declarações do Luffy. Se ele falou que vai fazer alguma coisa, com certeza vai. Um exemplo é o Luffy prometer que não vai se mover ou comer nada até o Sanji voltar. E quando ele voltou, o Luffy ainda estava lá. E se ele nunca voltasse, o Luffy realmente morreria de fome. Mas também admiro como o narcisista é o Luffy, quando ele decide que uma coisa vai ser feita do seu jeito. Como quando ele decidiu enfrentar um dos Yonkous, acabar com o casamento do Sanji, salvar sua família, e fugir levando a cópia dos Poneglyphes e o Sanji de volta, como se isso não fosse nada. Mas também tem plena convicção na força do seu capitão. Quando soube que o Luffy estava enfrentando o Katakuri, que tem uma recompensa de um bilhão e nunca tinha sido derrotado, o Sanji simplesmente declarou que, sendo assim, hoje seria sua primeira derrota. Essa convicção que o Luffy venceria fez com que o Sanji sozinho ficasse responsável de resgatar o Luffy em meio a um exército de inimigos, esperando por ele no único ponto de fuga. Foi ele quem levou o Luffy até o Sanji, mesmo que com a ajuda da Germa. Mas de certa forma, essa foi sua forma de retribuir todo o esforço do seu capitão em ter arriscado sua vida por ele, sua família e seu sonho. Além de que frente a dois comandantes de Yonkou e a criatura mais forte do mundo, Sanji e Zoro declararam que, se eles vencerem, ao final dessa guerra, o Luffy estaria mais próximo de se tornar o rei dos piratas, Brook. Assim como foi com o Tio Perco, o Brook adquiriu profunda admiração e respeito pelo Luffy quando foi tratado como uma pessoa normal, mesmo sendo um esqueleto falante. Na verdade, o Luffy ficou mais feliz em conhecer esse esqueleto falante que ficaria ao conhecer qualquer outra pessoa. Não só isso, mas logo de cara, já o convidou a fazer parte da sua tripulação. E quando descobriu o problema do Brook, o Luffy lutou com todas as forças para ajudar a recuperar sua sombra. Desse dia em diante, o Brook ofereceu sua vida e seus serviços ao Luffy e jurou seguir todas as suas ordens. Sua devoção ao Luffy é tamanha que ele deixou uma carreira como rei da música Soul, com milhões de seguidores por todo o mundo, para continuar navegando com o Chapéu de Palhas, mas não antes de declarar para o mundo todo que o Luffy do Chapéu de Palha está vivo e que ele definitivamente vai se tornar o rei dos piratas. Mesmo frente a um dos Yonkou, o Brook não arregou e lutou pelo seu capitão. Ele declara que o Luffy sempre faz o que acredita estar certo, e mesmo que ao final de todo o seu sacrifício pelo Sanji, se ele nunca quisesse voltar ao bando, eles teriam que fazer toda essa viagem valer a pena, para o próprio Sanji não se sentir culpado se algo acontecer com algum deles. Por isso, frente a um dos Yonkou, o Brook declara que vai pegar o Road Poneglyph e ajudar o seu capitão, mesmo que curte sua vida. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só com curiosidade sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Frank. O primeiro sentimento que o Frank desenvolveu em relação ao Luffy foi raiva. Raiva por ele ter destruído toda a sua base e espancado seus amigos, o que levou os dois a saírem no braço posteriormente, até serem separados pela Galeila. Mas o que fez o Frank mudar sua opinião sobre o Luffy e todo o bando foi ter presenciado toda a coragem e sacrifício de todos em resgatar a Robin em uma base do governo mundial. Após ver o Luffy desafiar o mundo todo pela sua amiga, o Frank foi inspirado a ajudar o bando e arriscar sua vida para resgatar a Robin. Afinal de contas, ele também estava lutando pela sua própria vida. O Frank é outro dos Mugiwaras que confia plenamente que o Luffy vai se tornar rei dos piratas. Ele tem tanta certeza disso que frente a um dos Yonkou que nem a Big Moon, ele se recusou a fugir e já preparou seu ataque mais forte. Na sua concepção, por que eles teriam que fugir de um mero Yonkou, já que seu capitão quer um posto superior ou maior que o dela? Ele quer se tornar rei dos piratas. Nos capítulos mais recentes, o Frank também ficou muito orgulhoso do quão perigoso e conhecido é o seu capitão após se tornar um Yonkou, que até os Gorosei em pessoa, o mais alto escalão do mundo, estão atrás da cabeça dele. Robin. A Robin tem profunda gratidão pelo Luffy. Tudo isso porque ele permitiu que ela pudesse continuar vivendo e tivesse um lugar para a chamar de lá, mesmo que, inicialmente, ele não tenha nenhuma intenção de fazer dela sua companheira. Depois de saber que ela não tinha para onde ir, o Luffy deixou ela fazer parte do bando. Essa profunda gratidão fez com que ela se sacrificasse pelo bando ao se entregar para o governo mundial. Mas mal ela sabia que, se tratando do Luffy, o mundo inteiro pode virar seu inimigo se for para proteger um dos seus companheiros. Após ver todo o sacrifício do bando e invadir uma base da marinha para salvar e libertar ela das amarras do seu passado, a Robin criou uma profunda admiração e respeito por Luffy e seus companheiros. Por isso, dali para frente, ela não hesitaria em sacrificar sua vida em prol de tornar o sonho do Luffy realidade. Sua confiança na força do bando e do seu capitão é tamanha que, quando ela foi alertada sobre as maiores forças do mundo, principalmente os Yonkuls, estarem atrás dela, sua resposta foi simples e clara. Eu tenho companheiros confiáveis para me proteger. Já sua relação direta com o Luffy é bem legal, já que ela está acostumada a viver na loucura que é aquele bando e nem se importa mais na bagunça que o Luffy faz. Na verdade, ela acha até engraçadinho e apenas ri, Zoro. O Zoro adquiriu um respeito profundo pelo Luffy desde o momento em que ambos exclamaram seus sonhos irreais um para o outro e não duvidaram das suas capacidades em alcançar esse objetivo. Afinal de contas, o mínimo que se espera do espadachim do bando do futuro rei dos piratas é que ele seja o espadachim mais forte do mundo. Isso ficou tão cravado na mente do Zoro que, quando ele perdeu para o Mihawk, seu único pensamento era o que o Luffy vai achar disso? Só após sua derrota que ele prometeu nunca mais perder até derrotar o Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo. Zoro é um dos Mugiwaras mais devotos ao Luffy e suas decisões. Por mais que ele ache o Luffy um idiota, nunca questiona suas ordens, mas se espanta com muitas delas e das próprias ações do seu capitão. Mesmo que no início da sua jornada ele tenha declarado que mataria o Luffy se ele se colocasse no meio do seu sonho, seu respeito ao Luffy cresceu tanto que, em um determinado momento, o Zoro decidiu que só poderia se tornar o maior espadachim do mundo se tornasse o Luffy o rei dos piratas antes. Após isso, ele sempre esteve disposto a jogar sua vida e sonho fora se isso fosse necessário para o Luffy continuar vivendo e realizar seu sonho. Assim como aconteceu em Thriller Bark, quando o Zoro viu que não conseguiria vencer o Shichibuka e Kuma, ele decidiu trocar sua vida pela vida do seu capitão. Não só isso, mas jogou seu orgulho no lixo e abaixou sua cabeça para o seu maior rival. Tudo isso para se tornar mais forte, mas não para o seu próprio bem, e sim para ter força o suficiente para ajudar o Luffy a realizar seu sonho. Sua lealdade ao Luffy é tamanha que ele já declarou que só se tornou um pirata por causa do Luffy, única e exclusivamente. Então não teria sentido continuar sendo um pirata se não fosse navegando com o Luffy. Mas também age como apoio emocional do Luffy em diversas situações adversas. Foi ele quem deu forças para o Luffy aguentar a barra de ter que lutar contra um dos seus companheiros. Mas também foi a razão, quando o Luffy estava prestes a trazer o Usopp de volta, sem que ele tivesse desculpado pelo que fez, pregando profundo respeito ao capitão e suas decisões, por mais que, em sua maioria, elas sejam idiotas. Mas também sempre alerta o Luffy para se manter concentrado, porque qualquer erro do capitão pode custar sua jornada e a vida de todos os membros do bando. Além disso, o Zoro tem extrema admiração pelo seu capitão e sua força. Ele sabe que o Luffy pode cuidar e vencer dos inimigos mais fortes que eles enfrentarem. Então ele só precisa cuidar do seu inimigo que o resto estaria feito. Além de que ficou feliz, ao ver o quão forte ficou seu capitão depois do timeskip, quando ele derrotou 50 mil homens peixes com o seu haki do rei. Então o Zoro declarou que se ele não pudesse fazer ao menos isso, ele não poderia ser o capitão. Jinbe. Inicialmente, o Jinbe teve uma certa antipatia pelo Luffy, já que pensou que ele fosse só um pirata qualquer inconsequente. Então recusou o pedido do Ace em proteger seu irmão, declarando não ter qualquer relação ou motivos para proteger o Luffy. Mas tudo isso mudou no momento em que os dois se encontraram pela primeira vez. O Luffy confiou logo de cara no Jinbe e suas ações após isso até eles finalmente fugirem de Belldow fizeram com que o Jinbe admirasse o Luffy ao ponto de arriscar sua vida pela vida dele. O profundo respeito que o Jinbe adquiriu sobre o Luffy por todas as suas ações e sacrifícios em prol do seu irmão até o final fizeram com que o Jinbe tivesse que proteger o Luffy a todo custo, como se ele fosse o legado que o Ace deixou para trás. Não só isso, mas pelas últimas ordens do velho Barba Branca em proteger o Luffy até o final. O Jinbe também serviu como um apoio moral e emocional do Luffy em um momento de desespero onde ele tinha acabado de perder seu irmão e não via mais sentido na vida. Foi graças ao Jinbe que o Luffy lembrou do que ainda não perdeu. Não perdeu seu bando, sua jornada e que ele deveria voltar para eles. Na Ilha dos Tritões ele decidiu que o Luffy teria que se tornar o herói da ilha tudo isso por acreditar na boa pessoa que o Luffy é. Após isso descobriu que seu sangue é o mesmo do Luffy então não hesitou em doar o seu sangue para salvar a vida dele mais uma vez mesmo que para isso ele tenha que quebrar uma das leis da Ilha dos Tritões que proíbe doar sangue aos humanos. Assim como os outros Mugiwaras ele tem completa fé que o Luffy vai se tornar rei dos piratas ao ponto de também desafiar a Yonkou Big Mom cara a cara e declarar que não tem medo de um mero Yonkou quando seu capitão vai se tornar o rei dos piratas. Geralmente ele ri das decisões e ações do Luffy se questionando como escolher um capitão tão idiota mas só para depois dar uma gargalhada sobre alguma tolice que o Luffy fez. Mas agora chegou a seu ver de participar desse vídeo comenta aqui embaixo se teve algum outro momento em que os Mugiwaras deram alguma opinião sobre o Luffy que eu não citei nesse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei aqui na tela final vão estar aparecendo alguns vídeos sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar e eu me despeço por aqui um abraço e valeu!